Bom dia, nossa plateia esportiva Arena Juventude Parque da Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino Primeira rodada dos Leões do Parque Primeira rodada do Campeonato Anual dos Leões do Parque Que esse ano será disputada em três rodadas Essa é a primeira E o primeiro jogo que está nos reservado é o time do esporte contra o time do Fortaleza É o time do esporte contra o time do Fortaleza E aqui o esporte está de camisas brancas com detalhes Repito, calções pretas e meias pretas E o Fortaleza de camisas azuis, calções brancas e meias vermelhas Bom, a única coisa que eles vão fazer é só trocar de lado É só trocar de lado e o árbitro é o seu padeiro O seu padeiro é o árbitro da partida Na trave Vai começar o campeonato em Teresina são sete horas e quatorze minutos Vai começar o campeonato é pra valer Vai começar o campeonato é pra valer Vai dar saída de bola o time do esporte com o Clem Nilson Irmão do Elenilson Brancador Vai dar saída de bola o time É do Fortaleza Fortaleza vai dar início a saída de bola O seu padeiro vai cronometrar o seu relógio Marcos Pitbull Marcos Pitbull Marcos Pitbull E ali o jogador ali do Fortaleza vai dar saída de bola É o Luísa Raiz A pita padeiro Marcos Pitbull Da saída de bola Começa o campeonato dois mil e vinte e quatro Serão vinte minutos de emoção no primeiro tempo E no segundo E daqui você tem aí E lá você é de cá O magnata João Guilherme Trabalha no campo de defesa com Com o Resende Resende pra João Guilherme Que trabalha no campo de defesa Tenta Pedro Aperta Faustino Para o time do esporte E trabalha João Guilherme João Guilherme Bota na metade do gramado Dois a raiz Tenta botar para frente Camisa número sete Lá vai Pedro Com o Pedro em campo Não tem pra cair Branco trava com o Carlos Nego Carlos Nego domina Abre o compasso O Xômei Marcelo Eduardo Xômei Marcelo Eduardo Tapa de primeira pra Crenisso Crenisso vai tentar o chute Bota na boca do gol Chegou o magnata João Guilherme João Guilherme do campo de defesa Pedro saiu com o bole O primeiro lateral para o time Para o time do esporte O time do esporte O leão da área do retiro Vai com a bola lateral Bola já no campo de defesa Domina Nilton Tapa de primeira Para Carlos Nego Carlos Nego recua Para o goleiro Goleiro do esporte O goleiro do esporte Trabalha com Nilton Nilton na metade do gramado Domina Crenisso Crenisso pede para Pedro Lá vai Crenisso Gerson Bola para Tom Tom domina Para o time do Fortaleza Bola recuada Bola para o time Do esporte Acorda Luiz E o Tom trabalha Bola com os pés Dominando o campo De defesa do esporte No caso O time do leão do PC Marcos Pitbull Já bota na frente Vai para cima De dois marcadores Vai invadir a área Não tem ninguém marcando Olha a avenida Olha a avenida Pneu toda pela frente Começa novamente Do campo de defesa Com o Clemilton Clemilton Abre para Pedro Pedro bota na metade Do gramado Domina o magnata João Guilherme Ele chuta em cima Da vacação Evita a saída O time do esporte Congestam O canhão tinha de ouro Abre inversão de jogada Chomei Marcela Do lado Apanha da bola Saiu com o barito Do Lateral para o time O time do Lion O time do Leão do PC Trabalha com o Marcos Pitbull Trabalha já no campo De defesa O time do Fortaleza A primeira falta Não lateral Lateral Só apenas lateral Cobra Pedro Trabalha no campo De defesa Com o Luiz Raiz Trabalha com o Clemilton Clemilton Na metade do gramado Desce Pedro Ele cruza para a boca Do gol Bola venenosa Pela linha de fundo Tira de meta Para o goleiro Bola já no campo De defesa Trabalha O showman Marcela do lado Ele trabalha Com o Carlos Lego Na quarta zaga Bota na metade do gramado Zico A debida Guia do Pac E Faustino Faustino Para Carlos Lego Ele tem o goleiro ali Para trabalhar Trabalha com o Lego Carlos Lego Domina no campo De defesa Bota para a Clemilton Clemilton Tenta vestida Taca para o showman Tapa de primeira Para Gerson Gerson começa 9-0 com o Carlos Lego Carlos Lego Para Gerson Gerson abre O copa Recebe Newton Newton O Carlos Lego Carlos Lego Bota na metade do gramado Olha o Clemício Chega Clemilton Para fazer o corte Com o Pedro em campo Não tem para cair branco Já sai do primeiro Toca no segundo Laval João Guilherme A chance Olha o bate Rebate Escanteio Desviou no Newton Escanteio Desviou no Newton Pela ponta esquerda Vai acabar Marcos O rei dos contra-ataques Bota para a boca Do gol Laval João Guilherme Lá vai Pedro Chega Gerson para roubar A bola Ele recua no campo De defesa Newton Newton Vá abri o compasso Recebe o chomeiro Marcelo do lado Dominando a metade do gramado Tapa de Enganou com o pé esquerdo Tapa de primeira Para Gerson Laval o chomeiro O chomeiro está muito bem marcado Ele é bem Vai para cima da marcação Bota para Faustino Faustino Chega Chega Clemilton Clemilton Puxa o contra-ataque Lá vai Pedro Saiu Com o banheiro Do Jonathan Que está auxiliando Marcar Lateral para o time Do leão Da ele É os dois leões No caso No caso aí É os dois leões É os leões Do Psy E o leão Da ilha do retiro Bola Já no ataque Chega de cabeça Clemilton Clemilton Para o magneta João Guilherme João Guilherme Bota na metade do gramado Bola espirrada Pelo chomeiro Marcelo do lado E o lateral É para o time Do esporte O Lion Da ilha do retiro E o E Newton Com o lateral Com peça Toca para Gerson Chance do primeiro gol O jogo está 0 a 0 Bola chutada Para Esquerda De Tom Tira de meta Tom trabalha Já no campo De defesa Com Luísa Raiz Ele bota na meta Do gramado Domina João Guilherme Trabalha ainda No campo De defesa Bota Bota no meio Trabalha com Marcos Pitbull Marcos Pitbull Tem muita habilidade Passa a metade A bola Não sai Levou a melhor Pode pintar Primeiro Pega o goleiro Marcos Pitbull Faz uma jogada Belíssima individual Escapa de um Faz uma fileira Na defesa Do esporte Ele chuta E o goleiro Faz a defesa Escanteio pela ponta esquerda Marcos Pitbull Do lado que dá o passe errado Para o magnético João Guilherme Lateral para o time Para o time Do Fortaleza Recurda para o goleiro Tom Tom para Luísa Raiz Para João Guilherme Agora Luísa Raiz Eu vou pegar o nome Do defensivo ali Bola já no ataque Domina Klinilson Klinilson Filho do seu zacaré Toca para Marcelo Eduardo Marcelo Eduardo Para Carlos Deco O jogo já está passando De oito do primeiro tempo Zero a zero Zico Ademir Adegui do parque Toca para Nilton Nilton bota na boca Do gol Voltou Para Gerson Junta Tom Faz a defesa Escanteio pela ponta esquerda Agora quem chutou a gol Foi o time do esporte Com o Gerson Vai cobrar pela ponta Esquerda O time do Leão Da ilha do retiro Vai levantar para a boca Do gol Prefere Carlos Deco Carlos Deco Já domina um taque Chuta para a palinha De fundo Tira de meta Para o Leão Do piscinho Fortaleza Tira de meta Para o Fortaleza Bora já no campo De defesa O goleiro Tom Tom para o Magneto Corta João Guilherme Toca errado Agora bate na canela Do Faustino Agora bate na canela Do Faustino Vai cobrar Clemitão Para o time do Leão O Leão Do piscinho Fortaleza Bora para Pedro Para Clemitão Clemitão domina Tapa de treino Para Resende Resende Invadiu a área O goleiro Faz a defesa Bora recuar Para o goleiro Bora já no campo De defesa Trabalha o show O Marcelo Eduardo Ele domina Na metade do gamão Faz o lançamento Para a cara do gol Corta João Guilherme Domina Clemitão Para o time do Fortaleza Aperta a marcação O time do esporte João Guilherme Usa o seu corpo Nada a marcar Segunda metragem Bola chutada Na marcação E Tom faz a defesa Com o pedricão No tempo A cair branco Na metade do gamão Domina pela ponta esquerda Bola cedida Pelo showman Marcelo Eduardo Bora para o time Do Fortaleza Bora para o time Do Fortaleza O Magneto João Guilherme Cobra 0 a 0 Primeiro tempo Bora para Bora para Clemitão Clemitão para Resende Resende para Pedro Agora não sai Domina Tenta o chute Chuta em cima da marcação Chuta em cima da marcação Do Carlos Nego Cabeça número 3 Lateral para Pedro Com o pedricão No tempo A cair branco Vai botar na entrada Da área Domina É o Luísa Raiz Mas já perde a bola Para o esporte Domina Luísa Raiz Perde do pé de ferro Para Gerson Gerson para a boca Do gol Passa pelo showman Marcela do lado Tiro de meta Cobado pelo Tom Desce o Fortaleza O jogo está lá e cá No primeiro tempo Bola vai fazer Na manobra Chuta para a defesa Do goleiro Goleiro do time do esporte O jogo está lá e cá O jogo está bom Desce na metade Do gramado Lá vai Gerson Gerson sai da marcação Chega Clemitão Na ponta da bota Faz o corte Faustinho Tira de cabeça A bola está na área Chega Gerson Olha a chance Clemitão Chega João Guilherme Chega Luísa Raiz Lateral para o time Do Do Fortaleza O árbitro O padeiro é quem dá Bola para João Guilherme Já no campo de defesa Pisa na bola Encara a marcação Já bota já na metade Do gramado Domina Domina Marcos Pitbull Falta no Marcos Pitbull Falta no Marcos Pitbull Já acabado Lá está valendo O juiz deixou o jogo Seguir Sai o goleiro do esporte Afasta e joga No mato Que é jogo de campeonato Primeira mexida Primeira mexida Entra o O Nick Show Entra o Nick Show E saiu o Saiu o Luísa Raiz Bora para o Pitbull Lá vai o O João Guilherme Chuta em cima da marcação Lateral para o Fortale Fortale na boca do gol Mandou voltar Mandou voltar Duas bolas Duas bolas Duas bolas no gramado Eu já quero dizer Red de bosta Red de bairro Queda Olha o cartão Olha o cartão Olha o cartão O cartão fora do campo Pode dar Fortale no domina Já no campo De defesa com o Newton Newton bota na metade Do gramado Domina Gerson Gerson tem o Fortale Do lado toca Para a Clenisson Clenisson se capa Da marcação Lá A pada do João Guilherme Vai tomar o primeiro cartão A maioria da partida Faustino Leva uma lapada Cartão A maioria Para o Magneto João Guilherme Cartão A maioria Para o Magneto João Guilherme Que pega o tornozeiro Do Faustino E tem um corpo Estredito do chão E tem um corpo Estredito do chão João Guilherme Tomou o primeiro cartão A maioria da partida E sentiu Sentiu Vamos ver se ele levanta Ele vai anotando as faltas E vai anotando os cartões Faltino vai levantando Está tudo bem com ele E o Gerson Canhotinho De ouro Vai ajeitar a bola E meter a sapatada Vai meter a sapatada Perigo para a meta de Tom Que orienta Dois homens da barreira O Clementão O Clementão Que isso aí foi o Resende Clementão E o Pitbull Golaço 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 E é gol Para o time do esporte Gerson cobrando falta Gerson cobrando falta De pé da esquerda Ele tira Tira por cima da barreira Bota no ângulo direito Do goleiro Tom E abre o cabaço do time Do Fortaleza Agora o esporte Está vencendo o jogo Abrindo para cá E abrindo o marcador Vencendo por 1 a 0 E de novo a saída De bola O time do Fortaleza O time do Fortaleza O time do Lyon O Leandro Piscis Choque de Leões Bola já no campo De deveria Já perdeu a bola Crenisso O time do esporte Quer mais Vai tentar o chute Bate na marcação Do Pedro Escanteio Para o time Do esporte Pela ponta direita Vai levantar Para a boca do gol Sobe de cabeça Gerson tenta Afasta Pedro Afasta Pedro Joga por cima Da lona Lateral Para o time Do Leão Do Retiro É choque de Leões Choque de Leões Bola tirada Perclama Então Marcos Pitbull Puxa o contra-ataque Nada Macaco Que faz o corte Newton 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 Sérgio Lateral Marcos Pitbull Vai cobrar o lateral Lateral Para o campo de ataque Domina Clemitão Clemitão Gira para cima Do Faustino Toca para Pedro Pedro Escapa da marcação Lá vai Pitbull Olha o Clemitão Perde o gol Chuta por cima Do gol Tira de meta Para o goleiro Do esporte E vai dominar Já no campo De defeito Trabalha Newton Newton Bota na metade Do gramado Vai chegar O Clemitão E cede o lateral Vai sair Faustino Vai sair Faustino Vamos ver quem entra É o Doutor Doutor entra no caso Do Faustino Que levou uma lapada Agora há pouco E vai descansar um pouco Para voltar no segundo tempo Então Doutor Marcelo Eduardo Cabo lateral Lateral com o abado Bota na entrada da área Chega Clemitão Para cortar para o Fortaleza E o João Guilherme Lateral para a Marcela Doado Vai levantar para a boca Do gol Vai jogar na área Prefere Clemitão Gira Pega Tom E faz a defesa Bola já no campo De defeito Trabalha Clemitão Clemitão para o seu fome Que acabou de entrar no jogo Mas quem recupera é Clemitão Clemitão Filho do seu Zacarias Bota na entrada da área Tom faz a defesa Tom faz a defesa E faz a Aposta de bola Mas está marcada Alguma coisa Bola já Mas está marcada Alguma irregularidade De posse de bola Para o time Com o Nick Show O Nick Show Trabalha O Nicolau Trabalha com o goleiro Tom Tom trabalha com Clemitão Clemitão Disposta para o campo de ataque Diretamente para a linha Lateral Lateral Esporte Esporte 1 a 0 Para cá do futebol Primeira rodada Daqui a pouco tem Retro e Bahia Doutor Cobor Lateral Lateral para a metade Do gramado Domina Clemitão Chega Nick Show Marabora Bate na lana Por cima Lateral para o Doutor Cobor Para o time do esporte Que tem o lugar do Faustino Lá vai Crenício Vai na jogada Individual Chega Clemitão Para fazer o corte Bora na metade Do gramado Dominar Marcos Pitbull Marcos Pitbull Trabalha com o Pedro Pedro com o Magnata João Guilherme Toca na Seu Fábio Pode pintar o gol de parte Travado Opa Tá marcado uma falta De ataque Tá marcado uma falta De ataque em cima Do Camisa Daís Tá marcado uma falta Em cima do Camisa Daís É o Gerson Autor do primeiro gol Com um golaço de falta Vai pedir atendimento médico Ali o Gerson E atendimento médico Vai Anderson Mbappé Para ajudar Na equipe médica Do time Do time do Do Leão É o Chume Marcelo Eduardo Que tá aí caindo Do gramado E vai sendo aplicado Aquele famoso Gelosinho O famoso Gelosinho Vai sendo aplicado O famoso Gelosinho No tornozeiro Do Do Chume Marcelo Eduardo Já vai levantando Tá tudo bem com ele Vamos pro jogo E vai ser Com a badafata Para o time do Leão Daí do Retiro Esporte Clube Recife O tema O tema de hoje Do campeonato É Copa do Nordeste Bora para a metade Do gramado Vamos ver quem sobe Chega Clementão Sobe de cabeça A dominar Pedro Com Pedro e Campo Não tem pra cá Em branco E o doutor Sede o lateral Lateral para o time Do Fortaleza Esporte Clube O maior do Ceará Bora já no ataque Lá vai ganhar No mano na mano Tapa de primeira Vai ser o Fábio Domina Bota a bola no chão Trabalha com o Magneto João Guilherme Quadrada de mais lateral Para o time do Esporte Já tem gente ali Já tem gente ali Trocando Carícia Juchomei Marcelo Eduardo Trocando Carícia Com Marco Pitbull Bora já no ataque Domina Gerson Canotinho De ouro Chuta em cima Do Nicolau Unique show Lateral para o time Lateral para o time Do Esporte Vai cobrar o doutor Doutor Camilo Seu 37 Bota para ninguém Chega Clemitão Vai recuperar o doutor Que chega o seu Fábio Seu Fábio chega Chega João Guilherme Para o time do Lyon E o Lyon Da era do retiro Com o doutor Cede o lateral Vai cobrar João Guilherme João Guilherme Toca para baixo O pitbull Desce o rei dos contra-ataques Toca para Pedro Pedro cai pela direita Vai pela meia Vai tentar a batida Chuta na abacação Do Carlos Nego E recebe o lateral Lateral para o Lyon Do PC Vai cobrar Clemitão Clemitão para o Nicky Show Nicky Show domina No campo de defesa O Nicolau Nicolau escapa da abacação Já tocou Errado Olha o Clem Nilson Bate na abacação Do Clemitão O Marcos Pitbull Puxa o contra-ataque E o Marcos Pitbull Ainda não mostrou Quem é o rei Dos contra-ataques Para falar a verdade E o gole Toma de conta da bola Trabalha com o Nilton Nilton tem o show Meio Marcelo Eduardo aqui do lado Vai receber Ele pediu a bola Mas a bola Bate na luna Por cima Lateral para o time Do Fortaleza Para o Nicky Show Cobrar Lateral para o Leão Do PC Cobrou de forma inadequada Lateral Reversão para o time Do esporte Reversão do time Do esporte E o jogador Vamos chegando Vai cobrar Doutor Doutor Recua para Nilton No campo de defesa Ele trabalha Já bota Já na boca Do gol Por cima Do gol De tontino De meta 1 a 0 Gol de falta De gestão 1 a 0 Fortaleza 1 a 0 Esporte Gol de gestão Nicky Show Domina Já no campo De ataque Domina Vai encarando Na marcação Do doutor Toca Olha Pedro Recebeu Pode pintar Gol de parte Gol Bolação É do Fortaleza Com Pedro em campo Não tem pra cá E branco Pedro Camisa Número 7 Recebe a bolação Cara do Nicky Show A zaga estava aberta Bota no fundo Do babante Agora tudo igual A 1 E Jesus Chuta de longe Bate na marcação Do João Guilherme Agora está tudo igual O primeiro gol Do campeonato Foi do gestão E o Fortaleza Acaba de empatar Com Pedro 1 a 1 É pra cá Lateral cobrado Pelo Chumim Já no campo De defender com o Nilton Nilton bota para a gestão Na metade do gramado Abre para o doutor O doutor Vai carregando a pelota O Nicky Show Dá uma entrada E o doutor E o doutor Cede o lateral Para o Nicky Show Cobrar para o goleiro Vai dominar Para a metade do gramado Bora para o Chumim Marcelo Eduardo Bota a bola no chão Recebe o doutor Ele trabalha com um gesto Na direita Toca na esquerda Inversa Jogada para a Chumim Olha a posse de bola Pega a tom E faz o milagre Era o Crenilson Que perdeu a bola Na cara do gol Escanteio pela ponta Vai cobrar o Crenilson E o que ele fez O que ele fez Bora na tela Na área Olha a bola na área Tá bacana Falta Já tá aqui a favor Do Fortaleza Fábio trabalha Já no campo De ver com o Magneto João Guilherme Ele ganha de dois No pé de ferro O Nicky Show Trabalha Tá bacana Falta Sem bola Tá bacana Sem bola E o E o Álvaro do Padeiro Pede calma Ao Magneto João Guilherme Deixa pra barco O Spitbull Câmara Número 99 O Maciel Abre para Pedro Pedro ator No gol de empate Com o Penecão Não tem pra cair em branco Bota para a boca No gol Sai o goleiro Pra defender Qual o nome do goleiro De vocês? Aqui já é só Qual o nome do goleiro De vocês? Rafa Rafa faz a defesa Agora pega o nome dele Bora para a Gerson Tenta costurar Dois macadutos Toca para o Chumim Bola chutada Pelo Câmara Então Tiro de meta Para o goleiro Tom Tiro de meta Para o goleiro Tom E o João Guilherme Aqui pedindo bola Fim do primeiro tempo O goleiro Não quer papo O hábito Não quer papo Fim do primeiro tempo Um a um Daqui a pouco Tem o segundo tempo No final Serão as entrevistas Vamos para o show Do intervalo Vamos para o show Do intervalo Daqui a pouco Retornaremos Para o segundo tempo Boa Obrigado.